e vamos lá pessoal chegando a fácil pode parar na cabine ali se não tiver já fácil pode parar na cabine ali opa essa tem via fácil roupa opa essa aqui também tem via fácil passou todo mundo com via fácil aí peraí todo mundo com via fácil passando direto aqui opa opa essa aqui não tem via fácil opa tem tem não funcionou direito vamos lá vamos lá opa você não tem via fácil pode pagar o pedaço aqui opa vamos lá é é Vamos lá, Tarzan, vamos lá que está filmando. De ponta, de ponta. Sim, Tarzan. Para com isso, meu. Estou filmando, vai para o lado. Estou filmando. 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 Obrigado.